Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra nós falarmos aqui sobre Option File, né pessoal? Pela primeira vez, faz tempo que eu não faço vídeo falando sobre isso, mas eu decidi fazer esse vídeo devido aos questionamentos que eu sempre estou recebendo do qual Option File é o melhor pra nós instalarmos, né pessoal? Então, após a DLC 6.0, como vocês sabem, é aquela DLC que costuma sair, costuma bagunçar no ponto do nosso Option File. Então eu decidi sim ir pesquisar qual é o melhor Option File pra eu trazer a vocês. E após essa atualização eu dei olhada em alguns, e que na minha opinião mais completa é o que eu vou trazer pra vocês nesse vídeo, que é o que o canal PESVICIO.BR fez junto a sua equipe, né pessoal? Então eu decidi sim fazer esse vídeo realmente pra dar uma sugestão pra vocês. E o Option File, na minha opinião, é o melhor pra instalar, né pessoal? Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês algumas fases, os novos uniformes, vou fazer algumas partidas pra vocês darem uma olhada no Option File no geral, né pessoal? Eu vou estar aqui deixando o primeiro link na descrição em duas etapas. Eu vou estar deixando o link pra vocês irem lá e fazerem o download direto, caso você não queira ver o tutorial, já sabe como faz todo o procedimento. Ou caso você queira dar uma olhada no tutorial, não sabe como é que faz, cara. Quer ver passo a passo? Então dá lá uma olhada no tutorial que ele dá todas as dicas, todos os passos a passo pra vocês conseguirem fazer na instalação. Eu recomendo que vocês façam isso pra não dar nenhuma complicação, nenhum erro na instalação do seu patch. Então eu recomendo que vocês vão lá e deem uma olhada no tutorial. Esse vídeo eu realmente só vou mostrar pra vocês, é um vídeo sem intenção nenhuma, é só realmente pra ajudar vocês que sempre estão me pedindo, me perguntando, em relação ao Option File bom e bacana. Então eu achei esse que na minha opinião é o mais completo, eu estou compartilhando ele com vocês também, beleza? Então eu fiz esse vídeo com parceria com o canal PSVS BR, pra dar realmente uma colaboração ao trabalho que ele sempre está produzindo para a comunidade. Eu quero também dar um aviso a você que faz, ou tem uma equipe que produz o Option File, eu quero sim conversar com vocês, caso você faça o Option File, eu quero sim fazer uma parceria com vocês, para a partir do PS21 toda a vez que sair uma atualização, eu trazer sim o patch de vocês para o canal. Porque sempre tem muitas pessoas que me perguntam sobre o DL, sobre Option File e tudo mais, eu não tenho parceria com nenhuma equipe que produz. Então se vocês produzem Option File, eu quero sim fazer uma parceria, me chama lá no meu Instagram, que está aqui na descrição, me chama também no Facebook pra gente conversar e fazer uma parceria para a partir do PS21. A cada atualização que for saindo, eu trazer um tutorial bem completo do Option File de vocês, cara. Então vão lá e me chamem lá para a gente fazer uma parceria muito bacana, mano, beleza? E porque realmente não adianta mais fazer para o PES 2020, porque, mano, só vai sair mais uma deles, então começar agora, não é muito interessante. Então, assim que lançar o PES 2021, eu quero ter uma parceria com uma equipe que produz a Option File para sempre eu estar trazendo aqui para o canal as atualizações de vocês, beleza? Então se você faz um trabalho bacana com a Option File, me chama lá no Instagram que a gente vai ter uma conversa, vai fazer uma parceria bem bacana, beleza? Então sem enrolar mais, bora para o vídeo. Bom, pessoal, já estamos aqui já no game, né, pessoal? O menu editário, eu vou dar uma repassada aqui para vocês do patch, né? Eu vou mostrar para vocês o que ele incluiu, o que tem de novo para vocês avaliarem se é um patch de qualidade, né? Se é um Option File de qualidade. Como eu falei para vocês, eu sempre estou em busca dos melhores Options Files e, na minha opinião, esse é o mais completo, né, pessoal? Porque além de incluir os novos uniformes, inclui também os escudos da competição e os escudos dos times, né? Que isso já é de prática. Mas além disso, também atualiza tudo o Campeonato Brasileiro, inclui também algumas faces do Campeonato Brasileiro. É claro que são faces editadas, não são faces licenciadas, mas as faces editadas já são muito parecidas, né, pessoal? E além disso, também inclui algumas novas ligas e tudo mais. Inclui até o time de Legends, cara, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver aqui, as ligas estão completinhas. Aqui a Premier League, por exemplo, está 100%, né, velho? Com todos os seus times, com seus logos e nomes reais. Vamos entrar aqui em um time que não tem o uniforme licenciado para nós darmos uma olhada na qualidade dos uniformes. Aqui o Manchester City também com uniformes perfeitos, né, pessoal? Vamos dar uma olhada no Liverpool também para vocês verem os novos uniformes que estão inseridos. Lembrando que antes da incrementação, já está até com um patch de campeão mundial, né, velho? No uniforme do Liverpool. Isso é sensacional, né? Que eles ganharam o Mundial agora no final do ano e eles já foram lá e colocaram e incluíram os patches de campeão mundial, né, nos uniformes do Liverpool. A única observação que eu queria que fosse incluída fossem e são, sim, alguns uniformes do Campeonato Brasileiro. O escudo do Goiás continua errado, né? Infelizmente, eles poderiam ter corrigido isso. Até o do Atlético Goianiense, que a Konami não... A Konami prometeu, mas não arrumou. Então, isso seria bem legal que acontecesse. E também os uniformes do Internacional, que ainda continua antigo e tudo mais. Mas essas são as minhas únicas observações para a galera do PES Vício BR corrigir nos próximos patches, né? Incluir os novos uniformes, porque, pelo que parece, a Konami não vai incluir ainda no PES 2020, né, cara? Nem os novos símbolos. Então, vamos esperar para ver se eles irão por incluir essas coisas novas. Mas, ok, vocês podem ver aí as escalações do Campeonato Brasileiro, tudo 100% atualizado, né? Corretinho. As equipes estão até... Vamos dizer que licenciadas as equipes que até então eram genéricas. Os jogadores que eram genéricos estão atualizados. Podem ver que todas as equipes estão completas, né, cara? Olha lá quantos jogadores em cada equipe. Então, mano, basicamente todos os 100% dos jogadores estão aqui presentes. Vou mostrar para vocês aqui o São Paulo, por exemplo. O Thiago Volpi, ele não tem uma fase licenciada, só que a fase está editada e está até que bem parecida, né, cara? E tudo mais do que os outros jogadores estão tudo aqui certinho, constando nas suas equipes, né, pessoal? Então, podem ver aqui, dar mais uma olhada. Temos a liga... A liga normal da Bélgica, tudo mais. As ligas que já temos por padrão, a primeira liga licenciada. De incluída mesmo, temos aqui a Bundesliga, né, com aqui, ó, com todas as suas equipes. Vamos dar uma olhada... Ah, o bairro de Munique já tinha, né, cara? Vamos dar uma olhada no Borussia Dortmund, que não tinha anteriormente. É claro que os jogadores que não tínhamos presentes no game, eles criaram e não temos fases digitalizadas de jogadores que não estavam no jogo, né? Por exemplo, a maioria desses jogadores nem sequer estavam, né, pessoal? Então, vamos dar uma olhada aqui. Witzel aqui, ó. Ele já tinha, pela sua seleção belga, o Brent aqui também, com a sua fase licenciada. O Götzee não tinha, então ele tá com a fase genérica. O Götzee sempre teve a fase licenciada no pé, só que ele não tá no game, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no Sancho, né, pessoal? O Sancho aqui, ó. Tem ele no game, então ele está aqui presente, o Haaland também. Então, ó, bem bacana, quero dar uma olhada no Royce, cara. Cadê o Royce? Ó o aqui, o Marco Royce. Tem ele no game, o Torgan Hazard também, então o Borussia Dortmund está completíssimo, né, pessoal? Então é tudo bem legal. O Borussia Dortmund, lembrando que não tinha no game antes dessa atualização, então eu curti pra caramba. O Brasileiro no Série B também, ó, 100% correto, atualizado como já estava antes da atualização. A Liga da Colômbia está, assim, 100% completa aqui, pessoal, com todas as suas equipes licenciadas. Até a licença do campeonato já está, né, pessoal? Não é mais Liga Águila, é Liga Betplay de maior, então já está atualizada aqui também. A Liga Uruguaio, Campeonato Uruguaio, com todas as suas equipes, né, pessoal? Então faz até, além de arrumar as equipes que já temos presentes no game, eles fazem a inclusão de novas equipes. Algo que eu queria sacar pra vocês também é que os outros da América Latina, aqui, ó, tem equipes que não tem no game, né, que estão sim disputando a Libertadores, como temos aqui algumas equipes. Eu não vou lembrar agora as que não estavam no game, mas eu vi que tem equipes novas, né, pessoal? Aqui, ó, todas essas equipes aqui, ó, por exemplo, que estão na Libertadores, não temos no game, né, e elas estão presentes aqui, elas irão sim aparecer na sua Libertadores da Master League, né, então isso é bem legal aqui, até o binacional, né, cara? Carrasco do São Paulo na Liberta está aqui também para aparecer na Libertadores. Eu não sei se eles configuraram para a Libertadores quando se iniciar a Libertadores na Master League e começar com a mesma tabela da vida real, porque, pelo que eu vi, tem todas as equipes, né, cara? Então ia ser bem legal que acontecesse. Aqui, ó, a Liga Chinesa, tudo mais, tem até a Liga Japonesa aqui também, né, pessoal? A Liga Japonesa é muito bacana, com todas as equipes da J League. Eu quero mostrar pra vocês agora também os times clássicos, né, os times de lendas. Vamos aqui mostrar pra vocês, tem algumas lendas, são muitas lendas, então temos três times de lendas, né, pessoal? Lembrando que se vocês querem ver o tutorial, vai estar aí na descrição, direto pelo canal dele. Eu não vou ensinar o tutorial, porque ele já fez o vídeo ensinando lá no canal dele, só estou repassando pra vocês esse patch aqui, que na minha opinião é muito bacana, esse option file, que é o David Beckham, todas as lendas aqui presentes, né, pessoal? Aqui, ó, temos muitas, muitas lendas, algumas criadas, né, como o Cheve Schenker aqui que está sem face e tudo mais. Ó, o Castilhas aqui também é licenciado. Quero mostrar pra vocês também que temos lendas que eles capturaram dos jogos antigos, né, cara? Vou mostrar pra vocês, vamos ver se tem alguma aqui. Aqui, ó, Diego Maradona, Ronaldinho Gaúcho, temos todas as suas três versões do Ronaldinho Gaúcho, tudo mais. Todas as lendas aqui, né, cara? Cadê? Eu vi que tinha um Castilhas aqui, até o Marcos, né, cara? Tafarel, tudo criado, só que sem face, digitalizada aí, infelizmente. Aqui, ó, Pelé também. Eu vi que tinha uns jogadores dos pés antigos, né, cara? Que tem aqui, tem outro time aqui nos outros da Ásia, né? Que, se não me engano, é esse daqui, sim. Aqui, ó, o terceiro time de Legend, Marco Owen, também temos Ronaldinho Gaúcho, David Beckham, tudo mais, todos esses jogadores aqui presentes. Aqui, esse Castilhas, pessoal. Esse Castilhas não temos presente no game, né? São de versões passadas, são jogadores que estavam, sim, porém se aposentaram, porém estavam presentes na base dos dados do jogo e eles fizeram a inclusão por aqui, ó. Peter Cech, Van Persie também, o Robin, que é a versão antiga, então tem jogadores aqui que nem são lendas no PES, mas que estão aqui presentes nessas equipes, né, pessoal? Isso eu achei o ponto forte dessa atualização, porque tem, sim, três times de lendas pra vocês jogarem, né, cara? Bem completo, ó, Furlan, Fernando Torres, Javier Alonso e tudo mais. Então eu curti pra caramba esse ponto, né, mano? Então, eu acho que mostrei pra vocês uma visão geral, né, pessoal, do PES, como é que tá, e eu vou mostrar pra vocês agora uma partida. Vamos fazer uma partida aqui pra nós darmos uma ideia melhor de como estão os uniformes, né, pessoal? É claro que não teve mais muitas alterações fora isso, não teve alteração no gráfico, nem na câmera e tudo mais, porque não é um PES, né? É um Option File. Tem uma função diferente do PES, então a narração continua a mesma, obviamente. Então vamos aqui dar uma olhada na partida pra nós vermos com mais qualidades os seus uniformes. Vou pegar duas equipes europeias que até então eram genéricas. Ó, eu já mostrei, mas eu fiquei com vontade de jogar com o Borussia Dortmund, né, cara? Que era uma equipe que não tinha no jogo, né, pessoal? Então nós não vimos tudo. Vamos dar uma olhada aqui no plano de jogo. Borussia Dortmund é uma melhor dos jogadores. Ah, é, cara. É, mano, é um ponto importante. Vocês têm que desligar a atualização ao vivo, né? Eu tinha esquecido, né, cara, que a atualização ao vivo é a atualização do game, né, pessoal? Então tem que deixar as suas atualizações do patch. Então tem que desligar toda vez que vocês forem jogar. Agora sim está com a escalação ali, ó, presente, com todos os jogadores, né, pessoal? Com as fotos também da maioria, então isso é bem legal. A maioria também licenciada, então, cara, show de bola, né, mano? A inclusão desse patch. Eu vou jogar, só vou botar o Torgan Hazard aqui também nessa posição e vamos jogar assim dessa forma. Vamos fazer só o primeiro tempo pra vocês verem como é que tá os uniformes. Vamos dar uma olhada nos três uniformes do Borussia. Temos esse primeiro, temos quatro uniformes pro Borussia, né, pessoal? Esse preto. Também temos esse daí, amarelo, também terciário. E também o uniforme alternativo todo preto, que é belíssimo, né, cara? Que eu vou jogar com esse. Aqui, ó, também temos o do Real Madrid, o azul. Também temos o azul claro e também o branco, né, pessoal? Que eu acho que é o uniforme clássico. Eu não sei se o Real Madrid tá usando esse uniforme na vida real, mas é o uniforme belíssimo, né, cara? Que é o que eles vão jogar também. Vamos lá, mano. Vamos dar play e bora lá jogar, né, pessoal? Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. e as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estes artos do estádio Luiz II são muito marcantes. É uma das características mais peculiares deste local que fica na Riviera. Vamos que vamos, pessoal. A escalação do Borussia, né? Vamos fazer uma partida aqui com o Borussia. Vamos ver como é que eles estão, né, cara? É bem legal, né, mano? O Borussia não tinha no jogo, cara. Não tinha nem sequer genérico nem licenciado, né, mano? Então, eu curti pra caramba por esse motivo, né, velho? Aqui, ó. A bola rolando não estranha, né, pessoal? Que a partida está lenta porque eu deixo a partida lenta porque eu gosto de deixar ela lenta pra quando eu for jogar Master League. Eu acho que fica bem mais bacana jogar dessa forma. Mas vamos lá, né, mano? Bora lá. Vamos dar uma olhada nesse patch, nesse option file, né, cara? Que é diferente de patch. Não podemos confundir. Então, pessoal, acho que já deu pra ver bem do patch, né, cara? Eu tentei sim fazer um gol, só que tá, tipo, no nível de dificuldade mais difícil, tá ligado? Então, eu tô demorando um pouco. Vou tentar aqui fazer essa jogada, né? Tá complicado, mano. Eu tô tentando aqui fazer um gol pra mostrar pra vocês, mas tá muito difícil. Então, eu acho que vai demorar pra caramba pra conseguir fazer um gol, então. Eu vou acabar encerrando por aqui, mano. Acho que já deu pra ver muito do option file, né? Agora fica a critério de vocês. Se vocês vão querer baixar e tudo mais, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu vou estar deixando aqui o primeiro link na descrição um link pra vocês conseguirem baixar direto, caso vocês já saibam todo o processo, mas eu recomendo que vocês vão lá e vejam, né, velho, o tutorial, porque tem alguns processos que podem dar um pouco de complicação, pode dar algum problema. Então, eu recomendo que vocês vão lá e assistam o tutorial completo que ele fez lá no canal dele, né, cara? Então, como eu falei pra vocês também, se tem alguém que edita, né, option file a partir do patch 2021, eu pretendo se começar a trazer option files a cada DLC, né, cara? Ainda não nesse patch, porque a próxima provavelmente vai ser a última, então vou começar de agora. Acho que não adianta muito, né? Mas a partir do Boro Hasmalt Pass eu quero sim ter uma parceria com uma empresa, com uma, sei lá, alguma pessoa, alguma equipe que faz option file pra eu trazer aqui pro canal, né, cara? Então, aí eu, cada DLC que for saindo e tudo mais, eu trago um tutorial de DLC, de option file, porque tá sempre muitas pessoas me pedindo, né, cara? E acaba que eu nunca tenho nenhum pra trazer pra vocês. Então, eu só estou realmente compartilhando isso com vocês, se na minha opinião é o melhor que temos atualmente, é uma dica pra você que quer baixar uma option file, então eu recomendo que vocês vão lá e instalem esse, mas se tiver alguma equipe que produza option file, entre em contato comigo, como eu falei pra vocês, lá pelo meu Instagram, pelo meu Facebook, que aí a gente faz uma parceria aí bem bacana e eu divulgo sempre que sair uma DLC os options files de vocês, beleza? Então, eu fico por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, esqueçam de deixar o seu like aqui abaixo também, se inscrever no canal, baixar lá esse option file, que na minha opinião é um dos melhores que temos, né, pessoal, que é de muita qualidade, lembrando que ele pega pro PC também, mas ele é indicado para o Playstation 4, ok? Eu fico por aqui, pessoal, até a próxima e falou! E aí 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 E aí